Vamos condená-lo à morte vergonhosa. Vamos pôr-la à prova com ofensa e torturas para ver sua serenidade e provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Salmo responsorial 53 e 54. É o Senhor quem sustenta minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor. Dá-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece. Escutai a palavra que eu digo, pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege, quem me apara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar o Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome que é bom. Leitura da carta do apóstolo Tiago 3, 16, 4, 3. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. Caríssimo, onde há inveja e rivalidade, aí estão a desordem e toda espécie de obra má. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois pacífica, modéstia e conciliadora. Cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões, que estão em conflito dentro de vós? Cobiçai, mas não conseguem ter. Matai, escutivai, inveja, mas não consegui este. Brigai, fazia guerra, mas não consegui possuir. E a razão está no que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis maus. Pois só querem esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor. Pelo evangelho, o Pai nos chamou, a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Filho do homem vai ser entregue. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve a todos. Evangelho de Marcos 30, 37. Naquele tempo, Jesus e seu discípulo atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seu discípulo e dizia. O Filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. O discípulo, porém, não compreendia essas palavras e tinha medo de perguntar. Eles chegaram a cavar na mãe. Em casa, Jesus perguntou-lhe o que discutir pelo caminho. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou e chamou o doze e lhe disse. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança e colocou no meio deles e abraçando-lhe disse. Quem acolhe meu nome, uma dessas crianças, é a minha que estará acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo, não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.